Olá, Aurolovers! Está começando o Amigo Pet. Seja bem-vindo e bem-vinda. Ó, já um pedido, curta e compartilhe esse bate-papo. Tem muitas informações interessantes pra você que ama cães e gatos como a gente. Vem cá, você automedica os seus pets? Cuidado, hein? Isso é um risco pro seu animal. Quem tá aqui com a gente pra explicar tudo é a médica veterinária, minha querida Chará, Juliana Trigo. Ju, obrigada pela sua presença. Ju, eu que agradeço, como eu digo todas as vezes. Eu amo fazer esse programa. A gente ama também fazer e ama ter você aqui, viu? Que bom! Ju, já conta pra gente. É um risco, né? Aplicar produto veterinário no cachorro, no gato, sem consultar o médico veterinário. Exato. Produto veterinário, pior ainda, Ju, medicação humana. Perfeito. Por quê? Na verdade, as pessoas pensam assim. Ah, eu dou esse medicamento X pro meu filho. É uma criança. Então, eu posso dar pro meu cachorro. E, pessoal, não é bem assim. Você precisa de uma orientação de um médico veterinário. Tanto quando ele indica uma medicação veterinária, como ele indica uma medicação humana. Por quê? É o veterinário que tem, digamos assim, o conhecimento pra fazer um diagnóstico correto do problema do seu animal e indicar a medicação correta. Então, Ju, é muito arriscado. As pessoas, elas têm que contar com o conhecimento do médico. Perfeito. Assim como você conta com o conhecimento do médico humano. Exatamente. A gente extrapola esse conceito pros animais também. E, erroneamente, a maioria das pessoas pensam que, ah, se não faz mal pro ser humano, né? No caso de uma medicação, principalmente a humana, não vai fazer mal pro meu pet. Não é bem assim. Então, sempre estar recorrendo ao médico veterinário. Só que você falou, então, da questão da medicação humana. Quais são as mais perigosas pra cães e gatos? Ju, geralmente aquelas que as pessoas usam rotineiramente. Uma dipirona da vida. É. A dipirona, ainda que ela está sendo incluída em alguns protocolos antálgicos. Certo. Sabe? De cão e gato, usada com critério, com indicação do médico veterinário, tá tudo bem. Agora, tem outros, Ju, que são muito perigosos. Vou te dar alguns exemplos aqui. O ácido acetil salicílico. Ok. O diclofenaco, que as pessoas, pessoal, as pessoas usam diclofenaco assim, absurdamente, à torta direita. Certo? Certo. Paracetamol, então? Nem se fala. Muito. O ibuprofeno. Então, geralmente essas medicações, digamos assim, analgésicas, anti-inflamatórias, que as pessoas, elas têm o hábito, ah, estou com uma dorzinha, vou tomar um anti-inflamatório. Ah, vou tomar um analgésico. Ah, bom, não fez mal pra mim, não faz mal pro meu filho, eu vou fazer pro meu cão, pro meu gato. Pessoal, esses medicamentos que eu citei, alguns deles, são perigosos pra cães e gatos. Então, o ácido acetil salicílico, o paracetamol, o diclofenaco, o ibuprofeno. Por quê? Porque os animais, eles têm uma certa diferença no sistema de metabolização, Ju, dessas moléculas, digamos assim, no fígado, e de excreção dessas moléculas também nos rins. É diferente a habilidade que esses animais, né, que o cão e o gato têm pra metabolizar e excretar moléculas, esses medicamentos que eu estou comentando com vocês, quando compara com o humano. Então, existe uma dificuldade deles eliminarem essas moléculas, digamos assim, de uma forma que todos entendam. Então, realmente, quando você, por exemplo, faz um diclofenaco num cão, ele pode apresentar muito vômito, Ju, diarreia com sangue, ficar prostrado e, se não correr com atendimento, até virar óbito. Certo. Paracetamol no gato é um problema sério. Um gato, ele começa a ter um sangramento facilitado e aí ele vai apresentar alguns sintomas de letargia e vai morrer, Ju. Então, assim, na verdade, temos que tomar muito cuidado. O que faz bem pro ser humano, quando a gente fala de anti-inflamatório, de analgésico, não necessariamente faz bem pro cãozinho e pro gatinho. Ok. Você falou dos medicamentos humanos. E os veterinários? Também não pode automedicar? Não, Ju. Aí vem outro erro de conceito das pessoas. Ah, esse medicamento é indicado pro cão e gato. Tá lá na bula. Então, eu posso ir lá comprar, eu mesmo medico meu cão e meu gato. Porém, pessoal, esse medicamento, ele tem uma indicação específica. Ele tem um modo de uso que deve ser seguido à risca. Ele tem uma frequência de administração que deve ser feita de forma adequada. E se você não tem o conhecimento pra diagnosticar o problema e fazer aquela medicação veterinária pro problema correto, né, você pode provocar algo muito grave no seu animal. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui simples. Um antibiótico feito de forma correta, ou seja, eu vou fazer um antibiótico que... Ah, ele é veterinário, ele tem indicação pra cão e gato. Meu cachorro, estou suspeitando que meu cachorro está com uma infecção. Vou fazer um antibiótico X, mas aquele antibiótico, ele não é tão eficaz pra aquele tipo de bactéria em questão, pra aquela infecção em questão. Então, eu posso fornecer, né, oferecer, administrar esse antibiótico e o animal não ter uma resposta adequada e piorar o quadro desse animal. Ai, certo. Então, digamos, o animal fez um tratamento anterior, sobrou um antibiótico lá na casa. Aí, um dia ele estava meio estranho, tutor, né, mamãe, papai de pé te falou... Deixa eu pegar lá e ver se melhora. Não pode. Não, Ju, recorre ao médico veterinário novamente, faça uma nova consulta, pessoal. Pergunte sobre aquele medicamento que você tem em casa. Às vezes, ele pode ser aproveitado, mas pergunte ao médico veterinário. É muito comum animais com otite, por exemplo, né, então o animal, ele apresenta uma coceirinha, alguma coisa, a pessoa vai, compra um produto e automedica. Às vezes, ela compra um produto que ele é muito forte para aquela otite que é leve, que está só começando. Ou ele é fraco para aquela otite que já faz um tempo. Então, a gente sempre orienta as pessoas a buscarem um médico veterinário para medicação. Na nossa linha, Ju, nós temos vários produtos. Nós temos anti-inflamatórios, nós temos a linha Maxicam. Nós temos antibióticos para vários tipos de infecções. Nós temos produtos para otites, que são para tratamento. E a gente sempre orienta que o quê? Que as pessoas vão ao médico veterinário para que o veterinário venha prescrever os nossos medicamentos. Porque mesmo ali, estando em bula, indicada para cão e gato, tem que ser feito de forma adequada, na hora certa e para a doença certa, o problema certo. Ju, um dia eu acordei com uma dor no corpo, peguei um paracetamol, fui tomar, só que ali, sou bem desastrada, o paracetamol caiu no chão, meu cachorro foi mais rápido e pegou. Ingeriu o paracetamol. O que eu preciso fazer quando isso acontece? Corre para o veterinário. Perfeito. Do tipo, não fique esperando, será que vai acontecer alguma coisa? Será que ele vai ter um vômito? Será que ele vai ter uma diarreia? Não, leva para o veterinário, corre para o veterinário. E às vezes, Ju, mesmo que a pessoa não tenha visto a ingestão, mas ela suspeita, leva também, leva para um acompanhamento. E às vezes na inocência, por isso que é bom a gente passar essas informações. Você aí que já fez algum desses medicamentos para o seu cão e para o seu gato, fique atento das próximas. Converse com os familiares, explique para os filhos que não pode dar. Porque pode ser que, ah, mas eu já fiz e o animalzinho não apresentou problema. Mas pode ser que de uma segunda vez venha apresentar. Então, assim, a qualquer suspeita, ou então visualizou, mas viu que o animal foi, ingeriu, medicação, não espera. Corre para o veterinário e quem já fez e, ah, não aconteceu nada, fique esperto para umas próximas, pessoal, porque de uma segunda vez pode acontecer. É, dizem por aí que o melhor amigo do homem, da mulher, é o cão. Mas, gente, para quem tem pet em casa, o melhor amigo é o médico veterinário. Não pode deixar de consultá-lo. Ju, e você como médica veterinária, parabéns pela sua linda profissão, porque realmente faz total diferença na vida de quem é apaixonado por pets. Ah, muito obrigada, Ju. Realmente, a nossa prioridade é o bem-estar dos nossos pets. E quando a gente cuida dos pets, a gente cuida dos tutores também. Pode ter certeza disso. Ju, Ju, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ju. Até a próxima. Obrigada também pela sua companhia. Amigo Pet vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau. Tchau.